Adorei essa mazura Adorei essa mazura Verece Sabana Surana Pedece Sa Mores anillo Sa Pedece Adorei 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 E aí, eu vou te dar um amor para você, para você, para você, para você, para você, para você. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Mãã, pô, án'te, pô, gê lô, án'te, gê lês, δεν έχω ontê, gê lê. Compact Euitas, facebook, các câmuarden, Gê lê, Ângh, pô, án't, pô, gê lê. Dei ter tómo, do que estou em casa Dei ter tómo, dei ter tómo, dei ter tómo Devo dar um lado aqui A gente tá peinou, balsanharis, tá peinou, pônei menos Me típu, calabini, ele me dizemem, ônibus A gente tá peinou, balsanharis, tá peinou, me raclis, tá peinou, erotianharis, tá peinou, zevonis Música Amém. 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 Amém.